Música O CVG, Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro, promoveu no dia 27 de setembro, no Salão Nobre do Windsor Guanabara, a 41ª edição do Oscar do Seguro, a premiação mais tradicional do país, destinada a personalidades e organizações que se destacam no setor de seguros. É uma noite de entrega de Oscars para todos aqueles que contribuíram efetivamente para o mercado segurador, principalmente em se tratando do mercado de seguro de vida. Música O Clube de Vida em Grupo de São Paulo nasceu inspirado no Clube de Vida em Grupo do Rio de Janeiro. Então, o CVG do Rio já é mais tradicional, tem aí toda a sua tradição. A cerimônia trouxe à luz o trabalho de excelência das seguradoras em diferentes segmentos. A SOMPO foi premiada na categoria Destaque em Tecnologia e a MetLife como Melhor Empresa de Vida Coletiva. Na categoria Melhor Produto, a MAFRE foi a escolhida este ano. A Porto Seguro brilhou nas categorias Campanha de Propaganda e Marketing e Gestão Organizacional. Prêmio conquistado por Roberto Santos, diretor executivo da seguradora. A grande estrela da noite foi a Sul América, com o prêmio de Melhor Seguradora do ano. A Sul América foi pioneira em gestão e bem-estar de saúde. E isso também se reflete nos bons serviços aos corretores que são fundamentais neste processo. Um reconhecimento muito importante que a gente recebe hoje, mas principalmente um reconhecimento para todos os nossos corretores de seguros que fazem dessa campanha um sucesso. Recebemos aqui um troféu em homenagem aos produtos de vida da MAFRE Seguros. O que é mais importante para nós aqui são produtos que foram desenvolvidos com os nossos corretores de seguros. E o reconhecimento também veio através dos nossos corretores. José Adalberto Ferrara, presidente da Tóquio Marini, foi o vencedor na categoria Homem de Seguro do ano. E Maria Helena Monteiro, diretora de ensino técnico da Escola Nacional de Seguros, recebeu o troféu Mulher de Seguro do ano e representou sua instituição, que foi premiada como entidade educacional. Eu fui agraciada com o Oscar como a Mulher de Seguros do ano, o que muito me honra. Essa homenagem do CVG forou uma longa carreira na área de seguros e só me anima cada vez mais a lutar e disseminar o ensino de seguros pelo Brasil inteiro. Entre as personalidades premiadas estiveram presentes Márcio Coriolano, presidente da CNSEG, na categoria Personalidade Institucional, e Paulo Cato, da revista Cobertura, na categoria Veículo de Comunicação. Eu agradeço muito ao CVG por essa honra que eu divido com todos os meus colegas da Confederação, que comigo tem empolgado esse sonho. O sonho de fazer a comunicação melhor, de ser melhor visto pela sociedade, de tal forma que a gente possa ser a fronteira do desenvolvimento da civilização brasileira nos próximos anos. Fomos agraciados com o prêmio de Melhor Veículo do ano. Gostaria de agradecer ao presidente Ivo, a sua diretoria. A cerimônia marcou um momento de grande alegria e reconhecimento para o mercado de seguros, setor que desafia as previsões pessimistas e segue crescendo no país graças ao empenho de seus profissionais. Gostaria de agradecer ao presidente Ivo, a sua diretoria. Gostaria de agradecer ao presidente Ivo, a sua diretoria.